A Expo Café foi realizada aqui no sul de Minas nos últimos dias e marcou o início da colheita. A edição deste ano também trouxe a capacitação e bons negócios para o produtor rural. Veja como foram os números. Foram três dias de feira e muitas atrações para os cafeicultores e cafeicultoras que participaram da 26ª Expo Café. O evento que aconteceu na Fazenda Experimental da Epamiga em Três Pontas levou o que há de mais moderno na cafeicultura. Realmente é um evento marcante. É um evento feito aqui no sul de Minas que mostra todo o potencial da cafeicultura e traz os compradores, traz a tecnologia, traz insumos, traz serviços. E nós estamos aqui para poder prestigiar isso e mostrar que o governo de Minas anda junto com o setor produtivo. Com tantas oportunidades, os cafeicultores puderam fechar bons negócios. Muitos produtores aproveitaram para comprar principalmente fertilizantes e todos os insumos necessários para cuidar da lavoura. E também trazendo novidades para o agricultor. Nós estamos aqui trazendo três grandes tecnologias que vão ajudar a fazer com que o agricultor tenha uma produtividade ainda maior. De acordo com o coordenador geral da Expo Café, cerca de 15 mil visitantes passaram pela feira. Ao todo foram negociados aproximadamente 500 milhões de reais. Então a safra já começou e de novidades que eu tenho visto aqui é o drone, né? Que é uma novidade ótima que surgiu agora no mercado. Embora esteja só preparado para atender milho e soja, mas acredito que futuramente o café vai ajudar muito em questão de banho, né? Então eu acho que o drone veio para fechar com chave de ouro essa feira aqui. Várias empresas levaram para Expo Café produtos exclusivos. Com o mercado aquecido, os cafeicultores aproveitaram para investir nas máquinas e implementos agrícolas. Este ano contaram também com a presença de bancos para financiar o custeio da safra. Temos cartas de crédito de consórcio, que é um crédito sem burocracia, tem a linha financiamento no Banco de Ondir e parceria com os outros bancos também que estão aqui nas feiras também, trazendo as condições para o produtor.